Olá, gurias e guris! Amanhã a gente tá indo pra Copenhague e nós vamos passar esse final de semana na Dinamarca. E como eu vou levar só uma mala de mão, decidi mostrar pra vocês como é que eu organizo e dar pra vocês todas as dicas que eu tenho pra fazer tudo caber e pra não ter nenhum problema lá na hora de passar no Raios X no aeroporto. Primeiro deixa eu mostrar a minha mala. Ela é assim, bem simples, rosa, é claro. Comprei na Primark, ela foi em torno de 30€, se não me engano. Por dentro ela tem esse espaço normal com os elásticos pra prender. E aqui do outro lado ela tem essa divisória que fecha com zíper e é ótimo. Outra coisa muito importante dessa mala é que ela tem o tamanho exato pra todas as companhias aéreas, então mesmo as de baixo custo, que pedem malas bem pequenininhas, aceitam essa daqui. Quando a gente vai montar a mala de mão, a gente tem que ter em mente que existem regras pra esse tipo de mala porque ela vai ficar com a gente o tempo todo, tanto no aeroporto quanto dentro do avião. E a gente vai passar com ela no Raios X. Por isso existe uma lista de coisas que tu pode e que tu não pode levar dentro da mala de mão. Eu vou deixar aqui no box de informações o link pra vocês conferirem essa lista. A questão dos líquidos é bem restrita, então assim, todas as embalagens de líquidos que tu estiver levando contigo devem ter até 100ml. E aí eu não tenho certeza se é permitido um ou dois litros no total por pessoa, eu preciso pesquisar isso daí. Antes de arrumar a minha mala, seja ela a mala de mão ou a mala despachada, eu organizo tudo que eu vou levar pra viagem. Eu separo todos os meus looks, eu separo as maquiagens, porque daí todas as coisas estão na minha frente e eu só preciso fazer caber dentro da mala, que é a parte mais complicada. Nessa nossa viagem, especificamente, vai ser mais tranquilo porque são só dois dias. Amanhã eu vou com uma roupa no corpo e eu só preciso levar uma outra roupa pro domingo. Uma dica que eu sempre dou quando eu falo de viagem é conheçam o clima do lugar pra onde vocês estão indo. E aí no dia de arrumar tua mala, acessa o aplicativo do teu celular ou na internet mesmo com a previsão do tempo pro período que tu vai estar nesse lugar. No nosso caso, vai estar muito frio, pra variar um pouquinho, né? Porque a gente não consegue sair desse frio. Então eu preparei um look de inverno e eu sei que eu preciso levar roupa térmica, preciso levar luva também. Normalmente quando eu separo as minhas roupas, eu faço um look por dia porque vocês sabem que esse é o meu trabalho. Eu faço foto pro Instagram e eu gosto que elas fiquem diferentes, então eu sempre tô com uma roupa diferente. Mas é claro que se tu não trabalha com isso, tu não precisa levar esse tanto de roupa. Por isso que eu te dou a seguinte dica. Tenta sempre saber qual roupa tu vai usar em cada um dos dias. Porque desse jeito tu não vai levar roupa a mais. E também tenta sempre fazer com que a tua mala se combine completamente. Porque se lá na quinta-feira tu tiver afim de usar a blusa que tu usou na segunda e a saia que tu usou na quarta, tu vai poder porque as duas se combinam. E já que eu tô falando de roupa, vamos organizar o único look que eu tô levando pra essa viagem. Como eu falei pra vocês, vai tá bem frio, então eu preciso levar casaco. E normalmente casaco é uma coisa que ocupa muito espaço. Então aqui vai mais uma dica pra ti que vai viajar só com mala de mão. Se tu tá indo pra um lugar frio, tenta vestir dois ou três casacos ao mesmo tempo pra que tu não precise ocupar espaço na tua mala com eles. Eu já fiz isso várias vezes e realmente funciona. Às vezes eu visto dois casacos e vou com o outro na mão. Tais partes, né? Tudo pra que a gente consiga mais espaço. Eu coloquei o casaco inteiro em cima da mala. Agora eu vou apertar aqui. E aqui nesse espaço que fica eu vou colocar o restante das roupas. E aí agora eu só coloco as partes do casaco pra dentro da mala. E agora que as minhas roupas já estão na mala, vamos para o restante das coisas que eu vou levar pra essa viagem. Eu tô levando dois sapatos, um que eu já vou usando amanhã e outro pra usar no domingo. Babyliss e escova de cabelo. Roupas íntimas. E as minhas maquiagens. A minha mala de mão tá pronta. E agora a gente vai pras coisas que não vão nessa mala aqui. Porque como eu falei pra vocês, eu vou levar mais uma bolsa. Que vai ser essa daqui. Que é ótima, é bem espaçosa, bem resistente. E aí eu tenho mais espaço pra levar coisas importantes comigo. Aqui eu tenho maquiagem e cosméticos. Eu separei as minhas maquiagens normalmente. Tudo que eu queria levar. E aí, base, corretivo, máscara de cílios, cola de cílios, primer, iluminador líquido. Tudo isso eu coloquei nesse saquinho. Aí pros cosméticos, eu tenho o meu sabonete líquido. Que eu tive que colocar numa embalagenzinha específica pra viagem. Porque a embalagem dele é muito grande. O meu hidratante noturno tem 48 gramas. Só que a embalagem dele é muito grande. Então eu decidi não levar pra não ocupar tanto espaço. Tudo o que for líquido. Pasta de dente também. Tem que ir num saquinho transparente. Tem que ser desse jeito assim. Às vezes tu coloca num saquinho que eles podem não aceitar. Mas também, normalmente, eles têm esses saquinhos ali na hora. Pra tu colocar as tuas coisas. E aí, por que eu vou levar isso aqui na bolsa e não dentro da mala? Simplesmente porque é mais prático. Os líquidos e os eletrônicos, a gente normalmente tem que tirar de dentro da mala. Pra colocar na cestinha, pra passar no raio-x. E aí, como a gente quer que caiba tudo nessa mala aqui. A gente sempre encaixa tudo milimetricamente. De um jeito que fique tudo ali dentro e que funcione. E aí, vai estragar com toda a nossa organização. Se a gente tiver que abrir isso aqui. Na hora do raio-x. E aí, é muito importante que tu tenha sempre contigo na tua mala de mão. Esse kit de emergência. E os teus itens mais valiosos. Por que que eu digo isso? Como vocês já sabem, a mala de fachada sofre muito. Eles jogam a mala de um lado pro outro. Deixam a mala cair. Não tem o menor cuidado. Então, o que tu tem dentro da mala de fachada pode ser danificado. E também a tua mala pode ser extraviada. Pode ser roubada. E aí, pensa. Tu vai querer perder os teus itens valiosos? É claro que não, né? Por isso que as minhas maquiagens, independente de só mala de mão. Ou ter mala de fachada também. Vão sempre comigo. Os meus eletrônicos vão sempre comigo. Porque eu, sinceramente, prefiro perder todas as minhas roupas. A perder as minhas maquiagens. E principalmente, os meus eletrônicos. E aí, voltando pro kit de emergência. Ele é ainda mais importante se tu vai levar dois ou três dias. Pra chegar no teu destino final. E aí, a grande maioria das pessoas, quando faz uma viagem muito longa assim. Tem uma mala de fachada. E aí, como tu vai levar alguns dias pra chegar no teu destino. Tenha na tua mala de mão. Uma muda de roupa diferente. Escova e pasta de dente. Escova de cabelo. E no teu kit de emergência. Tenha remédios. Band-aid. Algodão. Lixa de unha. Tudo que tu imaginar que tu pode precisar. Enquanto tu tá ali na espera no aeroporto. Trocando de avião. Ou até mesmo dentro do avião. Aí eu tenho uma necessaire separada. Só pros meus eletrônicos. Porque, como eu falei. Eles são muito importantes pra mim. Como eu já falei. Pra essa viagem. Foi muito simples de organizar a mala. Porque foi em uma roupa só. Mas é completamente possível. Preparar uma malinha assim. Pra uma viagem. Sei lá. Até sete dias. Tu só precisa pensar bem. Em tudo que tu vai levar. Como eu falei. Eu levo vários looks. Porque não é o meu trabalho. Mas tu pode levar duas calças. Três camisetas. Lembra sempre que existe a possibilidade. De tu lavar roupa no lugar. E gente. É assim que eu preparo a minha mala de mão. Independente se vai ser só ela. Ou se vai ser uma mala despachada. Fazendo um resumo. É nessa mala que eu levo as minhas coisas mais importantes. E o que eu não posso viver sem. No caso de acontecer algum problema. Com a minha mala despachada. Como eu já falei. Eu vou deixar aqui no box de informações. A lista do que pode e do que não pode. Dentro da mala de mão. E vou deixar também aqui nos cards. O vídeo que eu fiz. Contando pra vocês. Como a gente se organiza. E planeja as nossas viagens. Assistam porque tá muito legal. Tem muita dica boa. E é isso gente. Se vocês gostaram desse vídeo. Não esqueçam de curtir muito. Se inscrever aqui no canal. Me acompanhar nas redes sociais. Principalmente no Instagram. Pra vocês verem toda a nossa viagem em tempo real. E era isso. Um beijo enorme. Eu amo muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo. E tchau. E realmente não tem como tapar a câmera hoje. Que tá muito difícil. Let's go. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.